Bom gente, agora sim, boa noite a todos, a gente tinha aqui uma programação para começar pontualmente às 21 horas de Lisboa, ou seja, 20 minutos atrás, mas chegou a hora da gente fazer a apresentação, eu tentei de todas as formas resolver para a gente conseguir assistir no YouTube, tem gente que vai entrar depois e não vai conseguir, mas agora está tudo gravado, então hoje ainda eu subo esse vídeo por lá, quem perdeu por algum motivo vai conseguir assistir depois, menos mal que a gente consegue fazer isso. A nossa apresentação de hoje é sobre uma forma, eu separei aqui para mostrar a vocês, dez itens que vão te direcionar para você ir de zero a 250 mil com mentoria. E aí pode ser que você olhe para esse valor e diga assim, Cláudio, pera lá, como assim, né, como é que eu vou começar do zero e ir até 250 mil com mentoria? Eu te digo mais, tá? É possível mais do que isso, a gente tem pelo menos aí cinco mentores que bateram já a marca de um milhão de faturamento com mentoria e a única coisa que você precisa de fato fazer para que isso aconteça é, depois de ter a estratégia em mãos, consistência, ou seja, repetir o que você começou. Eu vou contar uma história para vocês que foi muito interessante nessa jornada de global, que uma vez a gente fez a imersão em Lisboa, isso foi em 2019, setembro de 2019, passei aqui quatro dias treinando o povo e voltamos ao Brasil, naquela oportunidade eu não morava aqui em Portugal. E aí chegamos ao Brasil, recebi uma ligação de uma das participantes da turma, né, até aí tudo bem, falamos e tudo, conversamos a respeito do que tinha acontecido, etc. E aí perguntei, que tal a tua mentoria? Vendeste? Como é que está andando a mentoria? E ela falou assim, Cláudio, não deu muito certo, não. Eu falei, poxa, que pena, o que foi que houve? Ela falou, olha, eu tinha uma expectativa de fazer com dez pessoas a turma, acabei fechando só três e assim, está muito abaixo do que eu esperava, eu acho que eu não vou entregar. E naquela oportunidade, assim, eu cocei a cabeça, né, pensei, lembrei um pouco da minha história e falei assim para ela, olha, eu não quero te desmotivar, né, mas eu aconselharia você a persistir. Faça a sua entrega com o melhor que você tem, que você pode, e pegue os depoimentos dessas pessoas para lançar uma segunda vez. E pouco tempo depois, acho que dois dias depois, ela me disse que não tinha feito realmente a turma, que ia relançar, talvez chamar essas pessoas que já estavam inscritas para fazer. E eu lembro dessa história, gente, porque eu quero contar para vocês que teve algumas vezes, não foi só uma vez, que eu fiz lançamento de mentoria, inclusive antes da Global, e não consegui vender nenhuma. Na verdade, o primeiro lançamento de mentoria que eu fiz, ainda para um público totalmente diferente do que a gente atrai hoje, eu vendi uma mentoria a dois mil reais. Fiz a entrega e não me arrependo nem um pouco de ter feito essa entrega. foi quase que uma mentoria individual. Imagina se naquela oportunidade eu tivesse desistido, eu tivesse olhado e dito assim, olha, está muito abaixo do que eu espero, e eu não vou realmente fazer essa entrega, eu vou devolver o dinheiro, eu vou, sei lá, vou desistir, por exemplo. A gente não estaria conversando aqui hoje. E eu conto essa história, gente, porque eu vejo muita gente cometendo esse erro, na minha opinião, dessa mentora que eu citei para vocês. Eu acho que assim, quando você tem um propósito, tem algo maior para você realizar, você deve buscar a realização disso. Obviamente que os primeiros percalços, os problemas, eles vão acontecer, até para te testar. Será que é isso que você quer mesmo? Sabe? Se você jogar a toalha, obviamente que nada vai acontecer. Então, a grande mudança, a grande virada entre parar no zero e chegar a 250 e ir além, está com você mesmo. Quando você olha, persiste, vai em frente apesar da dificuldade. Não foi fácil chegar até aqui. Hoje a Global tem mais de 5 mil aumentores em 27 países. a gente já rodou em grandes capitais, em Londres, em Cambridge, tivemos em Lisboa, tivemos em São Paulo, tivemos no Vale do Silício. Estamos aprontando as malas para em junho, está em Paris. E se a gente tivesse parado no primeiro, na primeira oferta que a gente fez e vendido só um, a gente não estaria falando aqui. Então, o universo vai te testar em alguns momentos. Ele vai olhar para você e ver se é isso que você quer mesmo. Vamos dar uma testada aí nesse cara, nessa mentora, nesse mentor. Vamos ver se eles realmente querem. E aí você vai ter a oportunidade de repensar o teu planejamento. Quando você encara o desafio, as portas vão abrindo. Se você para, o mundo para. Ou seja, nada acontece. Então, é sobre isso também, essa apresentação. Eu podia muito bem falar só de estratégia aqui, mas, como vocês sabem, só estratégia não ganha jogo. E eu falo isso pensando bastante, porque se fosse só estratégia, gente, seria simples, né? Muitos de vocês sairiam daqui já com tudo pronto para fazer 250 mil. A grande sacada, a grande diferença realmente, é você estar consciente consciente daquilo que você quer, buscando ativamente realizar. Então, sem mais delongas, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Nessa tela, vou abrir aqui a apresentação do PowerPoint, tá? Com esse título aqui, como ir de zero a 250 mil com mentoring. Aqui, gente, eu trago um pouco da minha expertise, tá? Já se vão aí, aqui está 21 anos, mas, na verdade, são 25. Eu me formei em processamento de dados no ano de 98, recebi o diploma no ano de 99, e, a partir dali, eu sempre fui empreendedor, né? Ainda na faculdade, eu montei uma empresa e essa empresa, na época, produzia sites e sistemas para a internet. A gente estava em 97, 98, né? Quando isso aconteceu, e, para vocês terem uma ideia, a internet comercial no Brasil começou em 95. Então, eu sou das antigas, né? Eu sou lá daquela época que todo mundo acessava o modem à internet por via discada, né? E ouvia aquele barulhinho, vocês devem lembrar. Então, naquele momento ali, eu sabia que eu queria ser empreendedor, né? E, de lá para cá, eu já tive experiência, estava contabilizando esses dias, foram pelo menos seis empresas formais, né? E mais de 20 projetos informais, onde eu tive mais de 20 sócios também. Algumas startups, eu entrei, tinha a ideia, né? De me tornar um investidor daquela startup e, muitas vezes, a startup acabou nem virando uma empresa de fato. O fato é que eu fui me aproximando do que eu me tornei hoje, né? Eu aprendi muito com essa experiência aí e, quando eu tive, sobrou, digamos assim, algum dinheiro na conta, a primeira viagem que eu fiz internacional foi para a Argentina e a segunda foi para o Vale do Silício. Quando eu cheguei no Vale do Silício, eu banquei meio que o turista, sabe? Eu bati a foto de tudo, inclusive da primeira sede do Google, que era um prédio ainda muito, assim, arcaico, né? Perto do que o Google tem hoje. O Google é um campus, hoje tem vários prédios, né? Um negócio colossal, não só no Vale do Silício, mas em várias cidades do mundo, né? E, naquela oportunidade ali, eu estava fazendo o primeiro contato com o empreendedorismo inovador. Daí vem bastante coisa do que aconteceu anos depois para se tornar global, né? E eu trago algumas experiências em Barbisson, em Harvard, no MIT. Quando eu me conectei com o meu propósito, gente, eu fui buscar montar alguma coisa que tinha mais a ver com isso e eu queria trabalhar com empreendedores. Naquela oportunidade, eu comecei a trabalhar numa empresa que se chamava Acelera Startups. Nossa ideia era trabalhar com empreendedores que estavam começando um negócio inovador. Em quatro anos, né? Mais ou menos de Acelera, eu captei 100 mil dólares, hoje um valor aí aproximado de 550 mil reais. Quando esse dinheiro acabou, eu vendi, na verdade eu doei, né? Boa parte dos móveis da empresa e fui trabalhar na sacada da minha casa apenas com o que eu precisava, que era uma mesa, uma cadeira e o meu computador. eu fui assim, meio que cego ali naquele momento, sabe? Eu não sabia realmente o que viria pela frente, eu só sabia que eu não queria pegar minhas economias e investir mais na Acelera e também eu precisava de algo novo. Eu queria respirar, né? Um ambiente novo, alguma coisa nova e naquele momento eu resolvi fechar Acelera. Foi difícil porque eu tinha uma equipe, a gente tinha produzido documentário, tínhamos feito um evento chamado Brasil Empreendedorismo que chegou em 50 mil, 20 mil pessoas cadastradas no evento para assistir o evento com muita gente famosa, conhecida e do mundo do empreendedorismo, mas o fato é que o negócio não deu certo, ele não pagava as contas. Eu fui parar na sacada de casa e vi alguns amigos de Babson filmando, né? Dentro de Harvard falando que estava numa mentoria. Eu chequei um pouco mais do que se tratava, né? E fui, acho que dali a três meses, quatro meses, eu estava em Harvard participando da mesma mentoria, criando aí o precursor do que era global. Dali, em Cambridge, né? Ainda lá nos Estados Unidos, eu setei ali um propósito que vocês já vão conhecer e eu voltei ao MIT três meses depois para lançar de fato a global, ainda informal, né? Mas já fazia a chamada e vendia ali o primeiro treinamento de mentoria, já com um viés mais próximo do que era global, tá? Antes disso, eu tinha feito uma oferta online, tinha vendido um treinamento e com a chancela do MIT eu consegui fazer várias vendas ali de mentoria, meio que dando ali um rumo do que veio a se tornar a global pouco tempo depois. Eu, de fato, não sabia, né? Não tinha noção do que a gente viria a se tornar um pouco depois e a gente vai contar um pouco dessa história também aqui, tá? Lembrando que eu vou apresentar para vocês um bônus para quem ficar aqui até o final e vai ser um bônus para quem quer bater essa marca e bem importante. Aqui, gente, eu trago o primeiro ponto para você pensar a respeito, que é assim, propósito na veia, tá? Eu não acredito que você consiga atingir o teu máximo potencial se você não tiver propósito, tá? Se você não sabe aquilo que você veio fazer no mundo, a tua voz vai ficar muito mais firme, você vai se sentir muito mais decidido e se você se movimentar em direção ao teu propósito, muita coisa diferente vai acontecer na tua vida. O primeiro beneficiado vai ser você mesmo, depois vão ser as pessoas à tua volta. Propósito para mim, gente, é meio que como se você vestisse uma capa de super-heróis, sabe? Você começasse a se sentir realmente mais poderoso, mais poderosa. Quem esteve comigo aí nas formações presenciais realmente pode falar isso aí para vocês e contar, né? Como é que foi a experiência de conectar com o propósito. Eu já dei essa mentoria falando de propósito para milhares de pessoas, tá? E a gente tem dois comportamentos aqui. O primeiro deles qual é? Pessoas que dizem, olha, legal, identifiquei o meu propósito, vou começar a trabalhar na direção dele. E pessoas que olham para isso e dizem, ah, não, para. Propósito, não, isso não é para mim, né? Eu vou trabalhar, vou continuar seguindo aqui na minha vidinha, né? E não vou olhar para isso agora. Isso aí é coisa de filme, isso é coisa de livro de autoajuda, né? Então, assim, tem esses dois papéis aqui. Eu não posso dizer para vocês que o outro lado não serve, tá? Por quê? Porque a minha vida sempre foi pautada em algo que eu gostava de fazer. Desde o primeiro negócio que eu abri, tá? Eu sempre foquei foquei em algo que eu gostaria de realizar, que eu gostaria de ver acontecer. E quando isso não fez mais sentido, eu fechei o negócio, né? Em última instância, eu vendi o negócio. Então, o propósito para mim sempre esteve presente. E, obviamente, quando você vai andando nessa direção, muita coisa vai acontecendo, né? Mas, principalmente, você vai vendo exemplos que mostram que você está certo. e, em um desses momentos, eu fiz uma imersão no Vale do Silício, levei alguns mentores nossos para lá, conversamos com uma pessoa que era responsável pelo Startup Genome, que é um programa gigantesco, né? Que trabalha ecossistemas de inovação no mundo inteiro. E essa pessoa vira para a gente e fala assim, olha, uma das coisas mais importantes que eu vi conversando com esses empreendedores seriais, esses empreendedores que criaram empresas gigantescas, é propósito. Eu olhei assim, disse, caraca, meu, olha, a gente está falando disso dentro do nosso treinamento. E essa pessoa, inclusive, ela está no nosso podcast, acho que tem entrevista dela também que ela deu para a gente no YouTube, o nome dela é Laís, ela é uma brasileira, né? E ela trabalha para o Startup Genome e ela falou que conversou com muita gente grande, por exemplo, os fundadores do Mercado Livre, né? O Mercado Livre continua aí no ranking das dez maiores empresas da América Latina. É uma das maiores empresas do mundo, né? É uma gigantesca estrutura deles. E ela falou que conversou com os fundadores do Mercado Livre e eles vêm falar de propósito, né? Pouco tempo depois, eu pego um livro de uma escritora americana chamada Cris Etwood e ela fala que conversou com as dez pessoas mais bem-sucedidas dos Estados Unidos, incluindo Bill Gates, né? Não lembro se o Jobs está nessa lista, mas essas pessoas, as dez mais bem-sucedidas, falaram exatamente que a presença de propósito, né? Também era algo importante na vida delas. Então, você começa a ver, né? Que propósito realmente não é coisa só de livro de autoajuda, não é um discurso solto. Realmente, se você traz isso para você e trabalha nessa direção, as portas vão abrir de uma maneira que talvez você nem espere, tá? Sendo bem honesto com vocês, quando eu abri a Global, eu não esperava que as coisas dessem tão certo quanto deram, tá? Por quê? Porque eu nunca tinha visto isso, simplesmente assim, né? A Global foi uma empresa, é, uma empresa de rápido crescimento e a gente viu isso na prática quando cinco anos, está fazendo quase seis anos hoje, a gente fez a primeira imersão dentro de Cambridge foi em fevereiro de 2018. Praticamente, a gente vai, já está quase que assinalado, né? Que a gente vai repetir isso em 2024. Os nossos mentores associados já estão malucos para ver isso aí acontecer, porque Cambridge é onde fica o campus de Harvard do MIT, né? E foi onde tudo começou, né? Foi dentro da mentoria de Harvard, três meses depois eu fui para o MIT, lancei a empresa de lá, então tem realmente um valor para a gente muito emocional, muito grande, quem tiver vai ter a possibilidade de estar com a gente também por lá. Outro ponto importante, gente, locos de controle. Esse daí é o segundo ponto que eu trago para vocês dessa jornada, tá? Muita gente se vitimiza, muita gente fala assim, ah, aquele treinamento não deu certo, aquele mentor não me ajudou como deveria, enfim, coloca a culpa no outro, né? Traz a responsabilidade da vida dela para outra pessoa. Na verdade, o movimento de alguém bem-sucedido é o oposto, né? Já pensou se o Bill Gates colocasse a responsabilidade do sucesso dele em outra pessoa, né? Que o Jobs, que o Elon Musk, que essas figuras mais bem-sucedidas fizessem isso, não faz o mínimo sentido. Então, uma coisa que deve entrar na cabeça de todos nós é o seguinte, se eu quero o resultado que eu quero, a responsabilidade é minha e eu preciso correr atrás disso. Pouco tempo depois desse episódio que eu contei para vocês, eu fiz em Pretec como empresário convidado, na verdade, como participante normal, amei o treinamento, um dos pontos principais do treinamento, locos de controle interno, a responsabilidade é sua, se você quer realizar algo, você é que deve colocar, digamos assim, o barco nessa direção, é você que vai dar o tom, é você que vai direcionar para aquilo que você quer realizar e não o contrário, não tem mais ninguém aí para te ajudar nesse processo, não é Deus, não é o governo, não é o investidor, não é o mentor, não é mais ninguém senão você. Claro, se você perceber, tudo pode ajudar, mas se você não se ajudar, a coisa não acontece, então, aí bota na tua cabeça que isso daí não tem como dar errado, você quer ter um resultado, a responsabilidade principal é sua, no sentido de se preparar para alcançar esse resultado, no sentido de buscar o mentor certo, ou seja, trazer realmente alguém que você se conecte, que você veja como uma referência, que você gostaria de aprender com ele, isso aí faz muito sentido, por quê? Porque hoje a gente está vendo uma explosão de cursos, tem muito mentor aí se intitulando mentor, que não tem a bagagem que muitos de vocês que estão aqui hoje tem, então por isso é muito importante que você se posicione e busque realmente aquilo que você quer realizar ativamente, a responsabilidade é sua de fazer a coisa acontecer. A gente também trabalha, gente, muito com a questão do Ikigai, por quê? Porque o propósito solto, ele não é nada, o que eu quero dizer com isso? Você, para buscar o teu propósito, você tem que levar em conta aí quatro coisas aí que são importantes, a tua missão, a tua paixão, a profissão e a vocação, perceba que o Ikigai está lá no meio, né, então você vai buscar alegria, plenitude, né, você vai buscar prosperar sempre, e aí tem quatro pontos que você deve considerar, aquilo que você ama, o que o mundo precisa, pelo que você pode ser pago e aquilo que você é bom. Então, o Ikigai está no centro disso aí tudo. Com o tempo, o que a gente fez? A gente foi lapidando o processo de mentoria que a gente recebeu em Harvard para chegar de uma maneira bem simples no teu Ikigai. Então, isso aí a gente resolve muito rapidamente e ajuda os mentores a definirem claramente qual é a voz deles, o que eles vão colocar para o mundo, como é que eles vão direcionar aquilo que eles querem realizar. E quando você consegue isso, é você chegando ao Ikigai. Tem um livro bem bacana sobre o Ikigai que fala realmente desses pontos diferenciados aí, trazendo a cultura japonesa e falando de Ikigai. Esse livro é excelente, rápido de ler, se você buscar aí, eu acho que você não paga hoje no Brasil mais do que 20 reais por ele. Em Portugal aí, eu acho que é um livro que deve estar por volta de 10 euros no máximo, mas é um livro muito simples e rápido de ler para você entender realmente o que é o Ikigai. Para extrair realmente o Ikigai, aquele propósito que vai te direcionar para algo, o livro não é tão bom, mas ele contextualiza bem o que é o Ikigai. Modéstia à parte, eu acho que a gente chegou no modelo que funciona muito bem. Eu vou comentar ainda um pouco sobre o treinamento em si, mas a gente hoje tem um NPS, porque todo treinamento a gente mede no final a avaliação dos participantes, a gente está com a média 92. Só para vocês terem uma ideia, esse NPS é um NPS superior da Disney. Não quero comparar, são mercados totalmente diferentes, mas para mostrar para vocês que a gente realmente atingiu um nível alto com o treinamento quando se fala de avaliação de quem participa. Uma pergunta principal, gente, é assim, quando a minha vida for ideal, eu estarei fazendo exatamente o que? Se você não quiser responder agora, você pode anotar e pensar nisso depois, mas isso aqui é muito importante para você olhar e ver a vida que você quer criar. Quando eu respondi essa pergunta aqui pela primeira vez, eu comecei a perceber que algumas coisas precisavam mudar na minha vida. Naquela época, eu era professor universitário, eu dava aula em duas faculdades, eu era empreendedor e eu saía de casa mais ou menos todo dia às nove horas da manhã, ia para o meu escritório e ficava até as dezoito horas. Às dezoito horas, eu pegava um trânsito infernal de quase uma hora, às vezes mais, se eu saísse um pouquinho atrasado, mais do que uma hora, para chegar na faculdade e dar aula. Na faculdade, nessas duas faculdades, eu ficava mais ou menos até dez horas da noite. Chegava em casa e dormia. três anos de trabalho nessa quantidade de horas me levaram a ter pressão alta e eu lembro bem que em um desses momentos em que eu estava com o carro numa via muito movimentada, de muito tráfego, de muito estresse, muita buzina em volta, eu pensei comigo e disse, cara, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu adoro dar aula, mas desse jeito não vai dar certo. E aí, no final desse ano, eu resolvi pedir a licença da faculdade, sair realmente de dar aula e pouco tempo depois eu fui convidado para ser facilitador do Empretec, onde eu fiquei por sete anos e sempre lidando com possibilidades que vinham depois. Então, pensava o que eu estava fazendo e onde eu queria chegar. Pensava novamente o que eu estava fazendo e onde eu queria chegar. E assim, gente, é um movimento constante. Por quê? Porque quando você atinge uma meta, você chega lá, onde você quer, você olha e realmente redesenha aquilo que você quer. Um exemplo simples. Você define uma meta de comprar um carro. Você vai, atinge esse carro. Depois de um tempo com ele, você vai querer um carro melhor, um carro mais novo, no mínimo, renovar o carro. você define uma meta de fazer um treinamento. Você consegue esse treinamento, mais um pouco você vai buscar um novo treinamento. Você define uma meta de fazer uma viagem. Você atinge essa meta, conhece o país, conhece o local que você queria conhecer. Você coloca uma outra meta. E assim, que a vida funciona. Você vai querendo sempre mais. Muito importante também, gente, que quando as tuas necessidades básicas estão estabelecidas, ou seja, você já fez tudo que você precisava fazer, algo diferente começa a acontecer. Quem já está aí com os cabelos brancos nascendo vai me entender agora. Dinheiro passa a não ser aquela prioridade maior. Você busca uma coisa diferente, uma coisa que te complete também. Então, você acaba vendo o dinheiro como uma consequência do trabalho bem feito. E obviamente que para o trabalho ser bem feito você precisa gostar do que você faz. E hoje eu estava falando com um empreendedor que trabalhava num... Ele tinha uma distribuidora e ele acabou tendo que fechar essa distribuidora, mas ele relatando como a distribuidora funcionava, você percebe que ali tinha propósito. Ele entendia realmente a empresa como uma extensão da família dele, os funcionários, a forma como eles lidavam com o produto, como eles atendiam o cliente. Isso aí vem com o tempo. Talvez, e eu admiro, às vezes as pessoas muito jovens conseguem buscar esse senso, conseguem trazer isso claramente para a vida dessas pessoas. E outras pessoas têm mais dificuldade, começam a ver isso depois de um tempo, depois do cabelo branco chegar. Eu penso que nós, mentores, temos o papel de trazer essa visão para quem está vindo atrás. Porque, muitas vezes, a geração que está vindo depois de nós está um pouco perdida e a gente já passou por esse caminho. Então, a gente pode direcionar. Agora, como direcionar se a gente não tem experiência? Então, a gente sempre, dentro dos nossos treinamentos, também a gente mostra a experiência, aplica em você para depois você conseguir aplicar nos outros. Então, a ideia aqui, gente, para responder essa pergunta, é que você tenha pelo menos 10 itens baseados na tua vida ideal. E o interessante é que, quando eu fiz a primeira vez essa atividade, hoje, praticamente, os 10 itens que eu escrevi lá atrás é o meu dia a dia. Então, eu falava muito de network com outros empreendedores. Hoje, eu converso diariamente com novos empreendedores e uma coisa que eu coloquei agora é como uma espécie de mantra para mim, uma coisa que eu sigo muito é que não importa se a gente vai fazer negócio ali. No passado, um tempo atrás, uns anos atrás, eu me importava muito. Olha, tem que sair venda. Hoje em dia, não. Eu crio uma relação, a gente se conecta ali de alguma forma. Pode ser que saia negócio ou pode ser que não. Pode ser que talvez essa pessoa acabe me vendendo alguma coisa. E não tem problema nenhum nisso. Eu estou fazendo o que eu amo fazer. Então, esse cenário, gente, eu sou muito grato a mim mesmo de eu ter pintado ele antes de acontecer, de eu ter pensado nele antes de acontecer. Hoje, tudo que eu faço tem muito propósito. Eu gosto de meditar, então, eu medito pelo menos uma vez por dia. Eu gosto de fazer atividade física, eu não consigo mais fazer aquela atividade física mais pesada, mas no mínimo caminhar eu faço caminhada, quando eu consigo faço yoga também. Então, essas coisas aí foram trabalhando unicamente, exclusivamente para seguir o propósito, seguir aquilo que eu gostaria de fazer. Hoje, eu tenho uma rotina que é muito voltada para a prospecção de novos clientes, então, de segunda a quinta eu faço isso, sexta, sábado e domingo eu estou livre para fazer o que eu bem entender, não significa dizer que na sexta-feira, por exemplo, eu não possa ter uma reunião de trabalho, eu não vejo mais essa palavra trabalho parou de fazer mais sentido para mim, eu gosto mais de estar com as pessoas e se significar estar com as pessoas que eu gosto, que isso seja trabalho, que seja, eu não ligo muito mais para essa nomenclatura. E o dia mais especial da minha semana é a quarta e a quinta-feira. Por quê? Porque na quarta eu tenho uma turma rodando de mentoria ativa e na quinta eu tenho outra. Então, basicamente, é o que faz o meu dia, a minha semana mais feliz é nesses momentos. E aí, tem o final de semana que já é uma coisa mais familiar. Eu fico com meus filhos, com a minha esposa, mas, profissionalmente, quarta e quinta são os dias ali que eu mais me realizo. E isso tudo tem a ver com essa pergunta aqui, né? Quando a minha vida for ideal, eu estarei fazendo exatamente o quê? Como é que vai ser a minha vida? Como é que vai ser as pessoas que eu vou me relacionar? Como é que vai ser os eventos que eu vou participar? E se você não responder isso aqui, a coisa realmente não flui para aquilo que você quer. Uma coisa importante também, gente, é você trabalhar para o bem maior, tá? Eu falo isso porque muitas pessoas querem simplesmente vender o peixe delas, né? Ah, eu vou trabalhar com mentoria, né? Eu vou atender as pessoas, vou vender cinco mentorias por mês a 10 mil reais cada, vou fazer 50 mil e no final do ano eu estou aí com 600 mil de faturamento. É lindo, né? Falar isso é maravilhoso. Agora, é preciso ter algo maior por trás disso. tá? Se você foca só nos números, você acaba ficando com o tempo muito pobre, né? Porque acaba sendo número por número. Eu não gosto muito dessa visão só financeira, tá? O dinheiro é importante, não é isso que eu estou falando, tá? Aliás, é uma das principais mensurações que você atingiu que você queria, então, por isso, é uma referência importante. Agora, se você ficar só focado nele, você acaba tendo uma visão mais pobre do que aquele que nem pensou em dinheiro, tá? Então, acaba sendo aí uma chance de você realizar algo que vai transformar a vida das pessoas. E, você fazendo isso bem feito, vai vir o teu resultado. No primeiro ano de global, eu não lembro exatamente o nosso faturamento, mas imaginando que ele não tenha chegado aí aos 100 mil reais, talvez, eu teria ganho muito mais se eu tivesse continuado dando aula, né? Só que no segundo ano, eu já bati bastante esse valor, Multipliquei bastante esse faturamento e eu, coisa que eu não conseguiria dando aula, né? Então, com o tempo, o resultado vem. Pode ser que demore mais para alguns, pode ser que seja mais rápido para outros, mas o importante é que você fazendo o que você gosta, sendo feliz, satisfeito com a entrega que você tem, o resultado vai acontecer. E uma coisa que eu aprendi com o tempo é assim, gente, se você tem alguém que você admira, que está onde você quer e você pode beber na fonte, aprender com essa pessoa para ir mais rápido, por que não fazer isso, né? Então, fica aí para vocês pensarem, se eu posso trabalhar para algo maior, quem é que está fazendo isso, como é que está fazendo, eu gosto, eu não gosto, eu me conecto, eu não me conecto, né? Como é que eu posso beber nessa fonte? Como é que eu posso usar a experiência dessas pessoas? Às vezes, essas pessoas têm um curso, têm um treinamento ao vivo, têm uma mentoria e você pode estar lá, né? Bebendo na fonte, aprendendo com essa pessoa para chegar até onde você quer. Toda vez que eu pensei dessa forma, gente, eu me superei, eu tive um resultado muito maior do que eu esperava. Uma coisa que veio com o tempo também é gratidão, é reconhecer cada um, cada uma das pessoas que somaram com a minha carreira, que me ajudaram em algum momento. E eu confesso para vocês, tá? Eu era muito perfeccionista e muitas das vezes quando eu fazia um treinamento nada estava bom, né? E quando essa ficha caiu, eu disse, olha, quanto ingrato eu fui, né? E aí eu passei não só a reconhecer todas as outras pessoas, como inclusive os mentores que já haviam passado na minha vida. E isso abre porta, gente, para eu ser reconhecido também. Então, hoje, eu não vou dizer para vocês que eu não gosto, tá? Mas a gente tem hoje um repertório muito grande de pessoas que dão depoimento delas até sem eu pedir a respeito do nosso trabalho, tá? É natural. E muitas pessoas quando chegam na Global, numa imersão presencial e tudo, muitas delas chegam até a lagrimar, né? Então, assim, isso, para mim, é uma referência muito poderosa, sabe? Do que a gente atingiu. Não vou dizer para vocês que eu não fico envaidecido com isso, né? Todos nós temos aí uma ponta, né? De ego com relação a isso, mas o principal é ver que essa pessoa atingiu tudo aquilo que ela desejou, que ela sonhou. Muitas delas, inclusive, me acionam várias vezes, assim, durante a semana no WhatsApp, dizendo, olha, Cláudio, a tela mental que eu criei com você lá no treinamento está realizada. Pessoas que vão fazer o treinamento e colocam, olha, Cláudio, a tela mental que eu fiz estava em estar numa imersão com você e eu estou realizando isso agora. E, enfim, isso tudo faz parte, né, de toda essa conexão que eu venho criando aqui com vocês. Uma outra coisa importante é você fazer o mapa da empatia, tá, gente? Que é o quê? Você se colocar no lugar do teu cliente. Tem muita gente que já vem com uma resposta pronta, assim, quem é o teu cliente? Ah, é um empresário, ele fatura de X a Y, ele tem mais ou menos essa idade, etc. Uma coisa muito formatada. O mapa da empatia é principalmente, gente, você conhecer as dores profundas do teu cliente e como é que você pode resolver. Eu falo nos treinamentos como o inferno, que são as dores dele, dói, né, machuca e o céu, que é o quê? A tua solução. Quando você olha para esse cliente e diz assim, cara, como é que eu posso te ajudar? Deixa eu ver aqui qual é a tua dor mais forte, mais latente e eu vou te ajudar com a minha experiência. Quando você faz isso, você ganha aí uma abertura gigantesca. Por quê? Porque você está criando algo em função da outra pessoa e não de você mesmo. Esse aqui é um erro, gente, crasso, que eu cometi e muita gente comete, que é o quê? Você criar um produto para você mesmo. É claro que tem que ter aquela motivação, tem que ter o propósito que eu já falei, né, mas o produto, quando você cria, tua mentoria, o treinamento, etc., é com foco no outro. Então, você tem que entender de gente, você tem que buscar, você precisa conversar com as pessoas e tudo que eu estou fazendo aqui, estou falando com vocês, é aprendizado para mim. Então, eu nunca perco olhando dessa maneira, né, a todo momento eu estou aprendendo. Então, se vocês, em algum momento, tiverem dúvidas aqui, isso vai mostrar para mim, vai dar um feedback, que de repente, algo que eu coloquei aqui na apresentação não ficou muito claro. E aí, eu consigo, na próxima, melhorar, né, então, foi basicamente essa fórmula que levou a global para onde ela chegou e vai levar além. A gente está muito atento a todas as possibilidades de melhoria, né, e muitas delas vêm com as dores que o nosso cliente está vivendo. Se eu estou atento a isso, eu formato meus produtos, a minha apresentação, o meu serviço, o meu atendimento para resolver essas dores. Tem uma segunda atividade aqui que eu vou mostrar para vocês, que é essa aqui, tá? Vocês podem anotar essas perguntas ou até rever no replay que eu vou deixar gravado lá no YouTube para vocês, de fato, responder essas perguntas, tá? E eu digo assim, responder no sentido de você refletir sobre cada uma dessas perguntas que estão aqui. como é, por exemplo, o dia ideal da sua persona, tá? Se ele é um empreendedor, como é que ele lida no dia a dia ali com as dores que ele está enfrentando, né, como é que ele lida, por exemplo, com funcionário, com fornecedor, enfim, você tem que descrever em detalhes, tá? Quem são os amigos dessa pessoa? Ele tem amigos, muitos amigos, é uma pessoa de muito amigo, de menos amigo, né, os amigos são da idade dele, enfim, mais, quanto mais detalhe, melhor. Quais são os ambientes que ela frequenta, né, onde é que ela passa a maior parte do tempo? Se é, por exemplo, num ginásio, numa academia, você precisa frequentar mais o ginásio, a academia, né, ver onde essa pessoa está, frequentar onde ela está, quais são os livros que ela lê? Poxa, se ela lê o livro A Vaca Rocha, você tem que ler o livro A Vaca Rocha, óbvio, né, é teu dever de casa fazer isso. Quais são as dores mais fortes que você resolve? Essa pergunta aí, gente, assim, a pergunta de um milhão de dólares, tá? Quanto mais intensa a dor desse cliente que você resolver, mais chance você tem de ganhar o coração dele, tá? E quais são as principais forças dele? Eu diria quais são os principais sonhos que ele quer realizar, tá? Isso aí também é uma baita pista para o que você está entregando. Eu costumo dar o exemplo, gente, de uma situação que aconteceu um tempo atrás com o meu pai, tá? Meu pai hoje é falecido, mas eu sempre vi o meu pai como aquele cara muito esportista, tá? Ele é um cara que gostava de correr, jogava futebol, se exercitava sempre, sempre colocava a gente para fazer algum tipo de esporte, sabe? Jogava basquete com a gente, jogava vôlei, ele inventava alguma coisa para a gente estar se movimentando sempre. Em determinado momento eu vi esse cara que era tão ativo de cama, né? Andando, quase que engatinhando dentro de casa, ele estava mais ou menos com a idade que eu estou hoje, eu estou com 44 anos, era mais ou menos a cidade que ele tinha, talvez um pouco mais, e aquilo me chocou muito, né? E eu fiquei sabendo, ainda era muito jovem, por volta dos 12 anos, né? Eu fiquei sabendo que o meu pai tinha uma hérnia de disco e que ele não cuidou, o estado se agravou e ele ficou com fortes dores, né? Nessa parte aqui das costas, né? Na base das costas, ele quase fica sem andar. Chegou um médico e avaliou a situação dele, meu pai era médico também, vocês devem saber que médico, né? Ter um outro médico avaliando dele é uma situação um pouco difícil, mas era um caso realmente difícil que eu nunca tinha visto meu pai passar. Esse médico avaliou, ele disse assim, Claudio, tem de possibilidade, vai-te embora agora fazer uma operação no melhor centro do país, né? A situação realmente era grave. E o meu pai não foi, não fez essa cirurgia, mas rapidamente encontrou uma solução que era um acupunturista. Esse acupunturista que dominava, era um, eu não sei se ele era chinês ou era japonês, ainda era muito pequeno assim pra gravar nome, mas a verdade é que esse acupunturista resolveu essa dor do meu pai. O que eu quero trazer pra vocês é o quê? Que quanto a dor que ele sentia na base da coluna era pequena, ele conviveu com ela, ele não atentou pra resolver. Quando a dor se tornou intensa, ele precisou levantar pra resolver, certo? E o que eu quero dizer com isso? Que se você resolve uma dor mais intensa, mais forte do teu cliente, há grande chance desse cliente te contratar, né? Quanto mais forte for, quanto mais intensa essa dor for, mais chance você tem de ser contratado por esse cliente. Então, cabe aqui, gente, fazer esse dever de casa muito bem feito. Eu não paro de fazer esse dever de casa, eu tô sempre aprendendo, tô sempre conectando com os meus clientes, vendo o momento que eles estão passando, as dores que eles estão sofrendo, né? E com o tempo a gente vai criando aí um repertório e vai ficando claro pra gente onde é que a gente pode ajudar. Simples assim, tá? Então, se vocês quiserem anotar, é importante também tomar nota disso. Importante, gente, você sempre tá trabalhando a tua autoridade. Autoridade é um jogo de longo prazo, é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros, tá? O que eu quero dizer com isso? Você vai estar sempre trabalhando a tua autoridade. Essa autoridade tá num livro que você escreve, num artigo que você escreve pra um jornal de grande circulação, num livro que pode ser colaborativo, isso virou uma febre hoje, né? Muita gente faz o livro colaborativo, ajuda também a aumentar a autoridade. Isso tá no conteúdo que você disponibiliza pro teu cliente e à medida que você bate onde ele tá com dor, mais rapidamente você cria autoridade com ele. Vamos a um exemplo. quando meu pai tava sentindo a dor da coluna que o acupunturista enfriou a primeira agulha nas costas dele e ele sentiu alívio, eu não sei como é que funciona, né? O que eu entendo é que qualquer parte do corpo pode ter uma conexão que a gente menos espera. Por exemplo, a ponta do dedão do pé vai acionar uma área específica lá da coluna. Imagina quando essa coluna entrou na ponta do dedão do pé do meu pai e ele sentiu aquele alívio da dor. Naquele momento o acupunturista ganhou o cliente. Ele fez o que precisava ser feito. Então, imagina que o teu cliente tá com uma dor latente ali tá com dificuldade de andar e você vai e resolve essa dor. É tudo que você precisa pra criar autoridade junto a esse cliente. Então, hoje a gente tem ferramentas muito simples como o Instagram da vida como o TikTok como o próprio YouTube pra que você mostre credibilidade mostre que você sabe resolver o que o teu cliente tá passando pra ele confiar e investir na tua solução. Claro que existe estratégia pra isso e eu vou compartilhar até o fim aqui do nosso encontro uma estratégia que são sete etapas pra você conseguir conquistar essa autoridade junto ao seu cliente. Tá? pra ilustrar isso aqui eu trouxe a nossa pirâmide da autoridade. Perceba, gente, que essa pirâmide ela começa com um generalista ou seja, uma pessoa que usa a rede social esses canais aí que eu comentei pra falar sobre qualquer assunto. Quem olha percebe essa pessoa como generalista porque esse cara fala de qualquer coisa. à medida que ele coloca um foco ele se torna especialista ou seja, eu passei a falar via global só de mentoria. Então, o meu foco qual era? Subir na pirâmide e ser visto como um especialista em mentoria. Com o passar do tempo o que eu fiz? Além das imersões eu lancei treinamentos online eu lancei livros eu me tornei uma autoridade aí no campo mentoria porque várias pessoas passaram a reverenciar o meu trabalho dando depoimentos falando do meu trabalho indicando o meu trabalho em grupos e isso é subir na pirâmide por isso que eu falo é um trabalho constante. Quando eu comecei lá atrás eu não era ninguém no mundo da mentoria uma das primeiras coisas que eu fiz ver quem são os meus competidores e conversar com eles alguns me deram a abertura para eu fazer entrevistas eu peguei e publiquei junto do trabalho da Global sem problema nenhum eu acho que tem espaço para todo mundo então quando você se coloca no meio de quem já está fazendo quem olha vai perceber o que? Esse cara já está no meio das referências da área então você começa a trilhar o caminho que você gostaria que o teu cliente percebesse. Quando você vai para o celebridade você começa a ser procurado pelos meios de comunicação aí já estamos falando de rádio jornal televisão revista portais de grande circulação e a celebridade autoridade já é pessoas que fazem isso com o passar do tempo lembra lá no início que eu trouxe para vocês aqui a diferença que faz a diferença é o que? Consistência você faz hoje faz amanhã de novo e amanhã você vai repetir a medida que você vai fazendo isso com o tempo você vai subindo a tua autoridade a medida que você vai treinando mais e mais pessoas obviamente a tua autoridade vai se elevando então isso aqui também gente norteia muito do que você pode cobrar pelo teu treinamento pela tua mentoria e eu falo treinamento porque eu acho que a gente está no mercado do conhecimento isso quer dizer que eu posso vender uma palestra um livro um treinamento uma mentoria um evento e por aí vai se você é um generalista você pode vender um exemplo a tua mentoria por 100 se você é um especialista você pode vender por 200 se for uma autoridade 300 se for uma celebridade 400 se for uma celebridade autoridade 500 é mais ou menos isso à medida que você vai subindo nessa pirâmide você vai ter menos problema de clientes entrantes porque as pessoas já conhecem o teu trabalho e você vai ter menos problema de provar que você vale o que está cobrando vou dar um exemplo para vocês um mês atrás eu lancei um programa global de mentoria avançada é um programa que reúne todos os nossos treinamentos inclusive os presenciais valor de investimento 20 mil reais ninguém chegou para mim e disse assim Cláudio está caro o treinamento que você lançou por que gente porque eles sabem que vale certo agora isso não foi da noite para o dia obviamente que a gente foi criando esse treinamento esses treinamentos com o tempo foi lapidando foi melhorando quem quer ter a carreira de mentor olha para 20 mil e diz cara realmente não está caro um dia eu vou fazer o que pode acontecer é a pessoa olhar e dizer olha não posso agora 20 mas posso investir aqui um valor 30% desse valor 20% desse valor para dar o primeiro passo eu gostando eu evoluo tá então isso é ter uma visão estratégica dessa pirâmide de autoridade algo que você está melhorando sempre né e aí ó eu trago perguntas que vão auxiliar você a descobrir onde é que você está tá na maioria dos casos as pessoas estão como generalista se achando especialista ou autoridade tá mas isso aqui vai dar um mostro bem claro para você de onde você está e o que você pode melhorar por exemplo que nota você daria para o seu posicionamento maioria das pessoas olha para o seu posicionamento e não está satisfeita com o que está vendo né aí imagina eu dou nota 8 para o meu posicionamento o que eu preciso fazer para melhorar ah eu posso ser mais específico no que eu ofereço né eu posso ter uma oferta que é feita todo mês para o meu público de grupos de mentoria né para o meu treinamento então essas respostas vão começar a te dar um norte muito claro daquilo que você pode fazer né quais são os resultados né que nota você dá para os teus resultados quanto você está faturando por exemplo ah eu quero faturar mais né eu quero pelo menos dobrar o meu resultado esse ano vamos dizer que a gente dê aí sete então o que eu posso fazer para melhorar o meu resultado eu posso ter uma oferta high ticket por exemplo né uma oferta de mentoria que eu cobre dez vinte mil reais já me ajudaria bastante imagina você vendendo uma mentoria você pagaria o teu custo fixo né então faz sentido ter uma oferta dessa né obviamente se você não tiver uma oferta high ticket você nunca vai vender no high ticket porque você não tem um high ticket é simples né então se eu pudesse indicar alguma coisa para vocês é que tenham uma oferta no high ticket isso é muito importante porque a percepção do teu cliente também vai mudar a respeito do teu trabalho tá que nota você daria para tua imagem e marca pessoal ah eu não sei eu não gosto muito da minha foto de perfil eu queria fazer uma uma um programa né uma um trabalho com fotógrafo para melhorar minha imagem minha marca pessoal hoje tem muitos profissionais trabalhando com isso né gente desde a roupa que você compra o tipo de roupa as cores que combinam mais com você o teu penteado né se você deve ou não usar barba deve ou não usar óculos enfim tem um trabalho muito grande aí hoje sobre isso então ah eu dou nota 7 para a minha imagem o que eu posso melhorar primeira coisa assim gente básico isso é você bater uma fazer uma sessão de fotos profissional né básico isso você tem que ter né uma foto em que você realmente olha e diga poxa aqui eu tô bem né dá pra vender essa imagem aqui de uma forma diferente networking como é que eu tô que nota você dá do 7 o que eu posso fazer posso fazer parte de um grupo né de mentores por exemplo posso fazer parte de um grupo de empreendedores enfim posso fazer parte de um grupo de mastermind né com pessoas que fazem o que eu faço quais são os canais de comunicação que nota você daria para os canais de comunicação que você já participa enfim acho que vocês já entenderam a dinâmica né você vai olhar os canais de comunicação o teu relacionamento com a imprensa o teu relacionamento com influenciadores vai dar nota vai ver com isso o que que você pode fazer para ampliar o teu trabalho a tua perspectiva na tua visão nessa área outro ponto importante gente você tá pronto sempre para o online tá o que que eu quero dizer com isso ora se eu tô pronto para o online eu posso vender agora mesmo tá eu posso colar aqui com vocês no chat e dizer olha esse é o link aqui da minha oferta tá por que que eu posso fazer isso porque eu tô pronto para vender no online né se eu pedir para vocês agora o link da mentoria de vocês vocês vão conseguir colocar aqui para mim né exatamente qual é a mentoria de vocês onde é que eu posso saber mais informação né como é que a pessoa pode contratar o que que realmente tá incluso nessa mentoria vocês vão conseguir fazer isso se não conseguir já tem aí né uma clareza maior o que que você precisa fazer para aplicar para trabalhar no online essa visão aqui do do desenvolvimento de cliente é uma visão muito importante nos dias atuais gente o que que ela quer dizer na prática que você deve trabalhar sempre desenvolvendo a partir das dores do cliente antigamente qual era a lógica você montava empresa contratava gente etc e tal para depois ter retorno com isso hoje é o contrário né qual é a lógica das startups é essa aqui que vocês estão vendo na tela eu primeiro conecto com o cliente entendo as dores dele e a partir desse momento começo a ofertar né até fazer o fechamento fechei eu percebo que aquilo é escalável e aí eu começo a avançar até a empresa de fato existir então essa lógica se inverteu hoje é muito mais dinâmica muito mais fácil você atingir né o mercado e realmente validar se você está no momento de escala ou ainda não né então isso aqui é básico você tem que pensar já dessa forma né também é importante você perceber que existe um abismo que você precisa passar né então ali você tem no início do gráfico os inovadores em verde em amarelo os early adopters e na sequência ali em laranja claro né os early majority ou seja você está saindo dos inovadores e está indo para o mercado de massa você percebe que o abismo é grande como é que você vai construir a ponte para chegar no mercado de massa é através dos early adopters né aquelas pessoas que vão usar a primeira versão do teu produto do teu treinamento da tua mentoria vão te ajudar a lapidar porque esse cara vai te dar feedback ele vai te orientar para depois ir para o mercado de massa né então essa visão gente é uma visão muito importante para você aplicar nos dias de hoje né quando você entende essa lógica você começa a perceber que você precisa trabalhar e lançar de forma muito rápida ali para os teus clientes né para quem é inovador e trazer direcionar ele para algo maior depois e isso só vai fazer essas pessoas do mercado de massa elas só vão comprar de você se tiver gente que já comprou e que já deu depoimento se eu perguntar para vocês aí será que você já tem depoimento de pessoas falando bem de vocês essa é uma pergunta importante se você quiser sair de um mercado pequeno para um mercado de massa tá essa é a primeira pergunta pergunta básica ah Cláudio eu não consegui depoimentos me esqueci de pedir ainda dá tempo meu amigo liga para os teus clientes né vê aqueles que mais gostam do teu trabalho conversa com eles e diz olha eu tô precisando urgente do teu depoimento vou aí filmar contigo pode ser vai lá bate na porta dele pega depoimento isso é muito importante se você realmente quer avançar nessa escalada aí de crescimento e também né você ter noções claras aí de venda quando eu falo de venda gente eu trago um conceito básico aí que é do funil de vendas tá é muito importante você entender que grande maioria das pessoas que vão procurar o teu trabalho são curiosos o que isso quer dizer eles estão na boca do funil você precisa ter uma estratégia para trabalhar eles para eles evoluírem que seria o que imaginando o funil aqui em cima você andar até ele virar teu cliente tá então atrair gerar leads converter em oportunidade gerar venda eu vou trazer aqui até o final tá um modelo para vocês verem esse funil mais digamos assim operando na prática tá para ficar claro exatamente o que eu estou falando eu gosto de sempre que eu trago um conhecimento novo trazer os exemplos também e a maneira que eu vou fazer isso através desse desse mapa mental que eu vou compartilhar com vocês até o final tá bom dito isso gente eu vou falar da nossa tripla certificação internacional em mentoring tá é esse treinamento ele vai lapidar tudo que vocês viram aqui comigo hoje tá é um treinamento que foi as nossas primeiras as primeiras versões das nossas imersões que a gente rodou em Cambridge Vale do Silício Londres São Paulo Lisboa né todos eles têm aí a semente da tripla certificação durante a pandemia a gente trouxe online a gente realizou 10 turmas online em média com 50 40 pessoas foram quase um pouco mais talvez de 300 mentores treinados na tripla certificação e tem inclusive alguns deles aqui com a gente hoje tá como é que vai funcionar esse treinamento esse treinamento a gente trabalha o nosso propósito que eu disse pra vocês que ia trazer pra vocês aqui qual é o propósito da Global contribuir pro sucesso de pessoas e organizações através do conhecimento esse propósito aplicado ao meu dia a dia diz que é você eu ajudar você a viver do que você ama fazer tá então esse é o meu propósito aplicando essa ideia que a Global traz aqui ok aqui gente a gente traz uma experiência de aprendizado que é toda prática o que que a gente entendeu com o andamento da Global com a evolução que a gente foi tendo do treinamento que era muito importante o mentor ter a referência da mentoria até pra ele dizer olha baseado na minha experiência o que eu vivi dentro da tripla foi esse formato aqui e que eu já tive a experiência já apliquei e por isso posso aplicar na vida de vocês então é sempre uma coisa prática eu vou descrever em mais detalhes como isso vai funcionar aqui a gente está buscando gente pessoas que são profissionais da área do conhecimento geralmente o nosso público tem a ver com coach mentores consultores empreendedores psicólogos a gente tem vários psicólogos tem muitas pessoas que já estão lidando com com empresas sendo empreendedores ou consultores muitas pessoas em transição de carreira principalmente durante a pandemia a gente viu as pessoas assim meio aéreas pensando o que que era tudo aquilo e repensando muitas coisas da vida delas uma das primeiras coisas que surgiu foi o emprego nesse momento né cara eu não estou trabalhando com o que eu gosto e eu quero realmente me conectar com algo diferente então quando caiu essa ficha para as pessoas elas realmente viram que precisava de algo mais e buscaram a gente para trabalhar essa transição de carreira muitas delas estão aí com o programa de transição em franca operação muita gente que procurou a gente durante a pandemia está buscando isso para quem não é o programa gente pessoas buscando fórmula mágica ou muito simples para realizar aquilo que elas querem realizar a gente não vai ensinar aqui nem prometer nada do que a gente não possa cumprir eu vejo muitas pessoas ali principalmente que vieram do fórmula de lançamento olharem para o digital e acharem que é muito simples realizar isso ajuda a vender eu poderia dizer para vocês que é de fato muito simples já citei aqui para vocês onde é que estão os desafios propósito é bom ajuda mas tem o seu desafio também que é você abrir mão do status quo abrir mão daquilo que você conhece para às vezes trabalhar com desconhecido que você gosta você flerta com ele mas não tem coragem simplesmente de acontecer então tem os seus desafios não vai ser fácil mas é possível eu sou a grande prova viva depois de mim tem os mentores que já passaram pelo treinamento que vivem hoje ativamente de mentoria ou aqueles que estão em franca transição que já fazem a mentoria e pensam realmente como uma carreira de longo prazo aquilo que eles vão fazer na idade de maior experiência quais são os principais benefícios gente olha no programa a gente vai trabalhar muito focadamente em quem é você e o que você quer ofertar para o mundo com base nisso a gente melhora muito mais a tua percepção de valor a gente vai falar de neurociência porque quando você está aplicando a mentoria você precisa entender o que existe por trás de cada uma das técnicas que a gente ensina e a gente vai falar também de venda de posicionamento como é que você identifica o teu cliente como é que você vende que você aborda esse cliente e oferta para ele o que mudou das versões anteriores eu vou falar mais disso à frente mas geralmente durante a pandemia a gente fez final de semana a gente pegava sexta, sábado e domingo e dava 24, 27 horas de treinamento o que mudou? eu vou fazer isso em sessões às quartas-feiras então vai se transformar numa grande mentoria onde a gente vai ter reuniões semanais para conversar sobre o teu caso vai dar mais tempo para tirar dúvida e eu pretendo entregar isso em nove sessões ou seja mais ou menos pelo menos três meses para você receber mais uma sessão de mentoria quando tudo acabar mais 15 dias uma sessão de mentoria para a gente aparar arestas tirar dúvidas já de aplicação já de você com o conhecimento aplicado uma coisa muito importante que acompanha todos os nossos treinamentos na tripla não há diferença é a questão do networking porque nesse formato também vai permitir que você se conecte muito mais com os clientes com as pessoas com outros mentores como você que estão buscando o mesmo que você uma carreira com mais propósito que possa ajudar mais pessoas ser mais feliz ser mais realizado com aquilo que está fazendo então costuma realmente ser algo bem importante para todos nós porque como eu disse eu aprendo com vocês e gosto muito dessa comunidade que se forma porque na grande maioria são pessoas muito parecidas comigo eu me identifico e aprendo com todos vocês aqui gente a gente já passou pelas presenciais também eu já falei sobre isso mas está aí as principais que a gente tem Vale do Silício Londres Cambridge Lisboa São Paulo agora Paris junho de 2023 vamos estar em Paris hoje a tripla certificação gente ela oferece o certificado internacional emitido pela global Estados Unidos ela é 100% cashback isso quer dizer que o investimento que você faz hoje pode ser usado em outras soluções principalmente as imersões presenciais e também o programa global de mentoria avançada você pode pegar o certificado comigo em Lisboa ou dentro de outro treinamento que a gente vai fazer mundo afora e tem também a mentoria em grupo como eu falei para vocês a gente encerrando o treinamento as sessões as novas sessões de entrega como é a primeira vez que eu vou fazer nesse formato pode ser até que dê mais não tem problema nenhum está dentro do planejado e se tiver que fazer uma sessão duas a mais não há problema para a gente fechou esse momento você vai ter a mentoria em grupo que é o momento em que a gente vai parar arestas tirar dúvidas e por aí vai o que está incluso gente três módulos são os módulos principais primeiro a gente foca em mentoria primeiro dia a gente chama de eu mentor esse primeiro dia a gente deve entregar em três sessões é o momento em que você identifica teu propósito e transforma ele num planejamento estratégico segundo dia neurociência aplicada a mentoria esse segundo dia a gente vai trabalhar em três sessões que é voltado para você entender como a neurociência pode te ajudar na entrega da tua mentoria último dia último modo é você falar de negócios como é que você vai botar o teu bloco na rua vai oferecer a tua mentoria a gente vai entregar isso em três sessões também falando de todos esses conceitos que você viu aí inclusive criando o teu pitch de venda da mentoria eu estou entusiasmado gente para fazer essa entrega porque já faz um tempo que a gente não faz a tripla certificação online e como eu vou fazer grande parte dessa entrega eu estou entusiasmado para ver como é que esse formato vai funcionar a gente entrega um certificado internacional está aí o modelo do certificado ele é inglês é emitido pela global Estados Unidos e é uma referência também importante para você apresentar a tua bagagem para os teus clientes aí tem uma foto da mentoria em grupo também importante que você saiba desse momento aí é um momento em que as pessoas compartilham boa parte dos resultados que elas já têm porque muita gente não fica não vai só para aula já vai começando a implementar montar os grupos e essas pessoas são as que trazem mais gás para quem está só assistindo realmente colocar o bloco na rua começar a vender e a gente vai inicialmente essa era a oferta a gente tinha a tripla certificação ou seja o treinamento gravado a gente tem ele todo gravado em alta definição para você assistir e tem as sessões de mentoria em grupo então a ideia aqui é que você tenha o melhor dos dois mundos porque você pode assistir toda a certificação gravada e vai ter as sessões de contato direto comigo direto com os mentores associados para você ir lapidando o processo ir tirando dúvida e melhorando a entrega que você já tem só que a gente trouxe algumas coisas para melhorar isso uma delas foi a entrega do certificado em Lisboa esse aí obviamente que é opcional quando você finaliza as aulas você já consegue emitir o teu certificado online mas se você quiser me dar o prazer da tua presença de tomar um café aqui em Lisboa e te entregar em mãos o certificado essa vai ser uma coisa bem importante inclusive para a gente como eu falei ele é 100% cashback ou seja o investimento que você faz pode ser utilizado nas imersões pode ser utilizado no programa global e é um investimento que você não perde estamos pensando no tempo que você que você vai levar com a gente aprendendo então você pode realmente evoluir através do que você aprende na global e pagar menos por isso o fato é que se você faz o trabalho com o teu cashback ou seja com o investimento que você já fez patrocinando os outros treinamentos você acaba gastando muito menos a gente entrega o modelo de mentor ensinado em Harvard esse é o modelo gente que eu aprendi quando eu fiz a mentoria com os mentores de lá é um modelo muito consistente eu gostei muito da forma que Harvard concatenou as ferramentas são ferramentas que eu já conhecia que se você é consultor você obviamente conhece mas a forma que Harvard fez é uma forma diferenciada isso eu tenho que tirar o chapéu assim ficou muito simples e muito prático e cabe assim para todo esse público que a gente falou desde empreendedores até profissionais que estão aí em transição de carreira a gente entrega também o modelo de mentor do Jim Collins eu acompanho o trabalho do Jim Collins sempre que desde que ele lançou o livro Feitas para Durar que é um livro com uma coletânea de empresas que ele avaliou durante cinco anos com a equipe dele e quando ele mostrou o modelo de mentoria dele eu fui atrás traduzi decodifiquei todo esse modelo para apresentar para os nossos mentores aqui da Global é um modelo que faz muito sentido de ser aplicado dentro das empresas para extrair propósitos para extrair também planejamento estratégico só com uma linguagem um pouco diferente como eu disse com o viés empresarial uma das coisas que a gente trabalha também é o desenvolvimento de um curso online a gente sabe que é a gente está falando de uma área de desenvolvimento do conhecimento então se você é um profissional da área do conhecimento você pode também ter o seu curso online então a gente tem esse treinamento focado nisso e a gente tem também o desafio para você lançar o teu primeiro grupo de mentoria esse desafio gente a gente libera com uma condição qual é essa condição Cláudio é você fazer o teu primeiro atendimento por quê? porque a gente vai te entregar no treinamento um canvas é uma folha de papel que você vai poder usar dentro do treinamento e também quando você estiver fazendo a mentoria então a gente já te entrega esse material didático aí pronto para você usar qual é a vantagem Cláudio? eu preciso ver que você tem domínio ou seja que você durante o treinamento preencheu isso e que você aplicou em um cliente se você fizer isso você vai ter acesso também a esse desafio aí de em 30 dias ou antes tem gente que com 15 dias faz tudo tá para você lançar o teu primeiro grupo de mentoria e já faturar com isso e a gente recebeu gente durante todo esse tempo muitos depoimentos tá esses três personagens que estão aparecendo aqui fizeram parte de imersões presenciais mas a gente tem no nosso canal do YouTube vários depoimentos importantes de pessoas que fizeram já parte dessas turmas essas dez turmas né que a gente fez no online tem muito depoimento também que realmente mostra né o poder que a gente já teve com a tripla certificação durante todo o treinamento a gente passa um NPS para você avaliar essa certificação e a gente tem uma média hoje um NPS de 92 é uma média alta pra caramba inclusive essa média que a gente achava que ia ser um desafio manter no online ela acabou aumentando no online ela ficou com a média 94 né e foram 10 turmas aí mais de 300 mentores treinados qual o valor desse treinamento hoje Cláudio olha hoje se você fizer a tripla certificação eu vou até colocar pra vocês aqui o site tá o investimento na tripla certificação ele é de 5 mil reais tá 12 vezes de 500 reais eu vou mostrar pra vocês aqui o site tá que eu tô eu abri aqui lateralmente vou mostrar pra vocês ó o site condensa tá tudo que eu mostrei pra vocês agora há pouco tá aqui ó os módulos em detalhes os professores o certificado os presentes né aqui ó eu tenho as duas versões uma só tripla certificação outra a tripla com o mentoria high ticket tá o que a gente tá trazendo pra você é esse aqui ó que hoje o investimento é de 5 mil reais só que eu decidi fazer uma oferta importante pra você que tá assistindo aqui e essa oferta vai ficar disponível por 24 horas tá ou seja mesmo quem teve problema em assistir a live porque a gente teve hoje problemas técnicos né pra entrar no ar no youtube mesmo aquelas pessoas que estão tendo algum tipo de problema elas vão ter 24 horas pra assistir e usar o código que eu vou oferecer pra vocês aqui hoje tá então de 5 mil reais você vai pagar 3.500 eu tô oferecendo aqui pra vocês um desconto tá de 1.500 reais na verdade gente não é bem um desconto tá o valor que eu tô oferecendo aqui pra vocês é o valor que a gente encerrou o ano passado vendendo então você vai pagar em 2023 o valor da última turma que a gente fez online que foi em início de 2022 acho que foi janeiro ou fevereiro de 2022 tá o que que você precisa fazer gente ó abriu essa página aqui você vai em tem um cupom de desconto tá e você vai digitar aqui ó 1.500 off tá você manda aplicar ó e você receber um desconto de 30% o que que vai acontecer ó o valor mudou pra 3.500 tá você pode parcelar aqui em 12 parcelas de 349 ok então essa é a condição especial que eu falei pra vocês tá vocês vão ter 24 horas se quiser participar usando esse código você vão ter o desconto de 1.500 vão pagar o mesmo valor da última turma que a gente realizou em 2022 3.500 sendo que você pode parcelar em até 12 vezes Cláudio o que que eu preciso fazer agora então vamos lá você clicou nesse link aqui da tripla certificação o que que você vai precisar fazer vai abrir a página tá clicou no link tô colocando ela bem aqui pra vocês no chat clicou no link você vai rolar a página vai aparecer aqueles dois planos você vai clicar no plano de 5 mil reais tá vai abrir essa página que tá aqui na tela de vocês tá o que que você vai fazer aqui ó você vai preencher teus dados nome e-mail confirmar o e-mail isso aqui é muito importante porque por onde vai todos os dados de acesso né todo o nosso contato vai ser por e-mail você vai digitar o teu cpf o teu celular tá vai digitar o teu código postal e vai digitar também o cupom 1500 off tá não tem espaço perceba que é tudo maiúsculo tá 1500 em número e off maiúsculo manda aplicar você já recebe aqui o desconto de 30% você pode pagar em cartão de crédito conta hotmart ou até dois cartões de crédito pra parcelar o valor né uma parte em cada cartão preenche os dados do cartão aqui número nome mês ano o código de segurança escolhe o número de parcelas e manda comprar agora clicou aqui gente o hotmart ó já autoriza você já recebe um e-mail automático e já vai ter acesso ao nosso academy lá dentro do academy eu vou mostrar pra vocês também o academy é onde estão os nossos cursos todos tá então ó você vai ver aqui ó os cursos e dentro dele tem aqui ó tripla certificação internacional em mentoring tá você clicou aqui ó gente tem todo o treinamento gravado você não precisa esperar pelas sessões não você pode assistir todo o treinamento aqui perceba ó 21 horas e 22 minutos são 92 conteúdos aqui quando você encerra isso aqui gente você consegue já fazer a emissão do teu certificado dentro da plataforma e aí o que que vai acontecer você vai ter acesso ainda a um grupo que a gente vai criar e vai colocar lá as nove sessões pra você fazer todo o conteúdo da tripla certificação como se fosse uma mentoria como eu falei pra vocês é a primeira vez que eu vou fazer desse formato eu tô bem entusiasmado pra ver como é que isso vai funcionar em princípio toda quarta-feira 18 horas de Brasília 21 horas de Lisboa Cláudio não posso nesse horário vou perder alguma coisa não tudo vai ficar gravado tá a gente vai criar um outro treinamento aqui dentro do Academy pra ficar essas gravações então tudo que acontecer você assiste depois e se quiser assistir ao vivo também vai ser nosso convidado vai ser um prazer receber você por aqui tá se tiver alguma dúvida pode colocar aqui no chat eu respondo se quiser comentar lá no WhatsApp também faça um atendimento personalizado tira as dúvidas por lá também tá então essa é a proposta gente que tá na mesa de vocês hoje tá é a possibilidade de fazer a tripla certificação com a gente existe aí um caminho bem importante um caminho bem interessante que você pode trilhar hoje tá pra iniciar já esse treinamento Cláudio assisti tudo até aqui eu quero o meu bônus né tô aqui contigo te aguentando até essa hora né então quero saber o bônus que você falou que ia dar pra gente lá no início tá aqui o bônus gente esse bônus é o mapa mental sete passos pra vender mentoria todos os dias tá eu tô aqui com os sete passos eu vou comentar rapidamente aqui eu vou passar o link desse mapa mental pra vocês tá então vocês vão poder abrir ele tá bem aqui ó vou copiar e vou mandar aqui no chat pra vocês então a todo momento vocês podem depois acessar esse mapa e até pedir pra colaborar porque aí vocês ficam atentos e recebem as modificações que eu fizer nele tá aqui tem dicas ó pra você deixar a tua mensagem cada vez mais clara tem a ver com o que a gente entregou hoje uma frase aqui importante pra você responder o que que eu ganho com isso tá isso aí vai te dar um note muito claro sobre o que que tá acontecendo do outro lado com o teu cliente dicas ó pra você descobrir as dores mais intensas do teu cliente e aqui já é a ação ó você fazer um post evidenciando a solução pra dor mais urgente e mais intensa tá tem até alguns exemplos que eu trago aí como você pode quebrar o padrão do teu cliente eu trago ferramentas inclusive como você pode fazer isso perceba essas ferramentas aqui são grátis tá maioria delas aí você consegue usar sem gastar um centavo aqui você vai entregar já a parte da solução normalmente numa conversa como essa que você tá tendo agora comigo e você vai repetir o processo com pequenos ajustes aqui eu trago algumas dicas bônus tá daria gente aqui uma outra aula a gente falar desse assunto aqui esse mapa mental aqui eu conseguiria dar outra aula aqui pra vocês mais uma hora a gente levaria aqui falando sobre cada aspecto dele tá dito isso dúvidas até aqui enquanto vocês vão pensando aí eu vou dando meus agradecimentos aqui a Janete o Alcides a Ana o Assalom a Carla o Christian a Cláudia a Denise Elisângela Elton Jair Leonardo Niuli Olga Olga Silvana e Tim Tim Tiago Janete você levantou a mão fica à vontade pode perguntar não só queria contribuir que eu tô num lugar que não dá nem pra abrir a imagem aqui porque eu tô no meio de uma coisa mas que esse mapa mental é simplesmente a chave do negócio é muito legal trava muito 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 então fez uma diferença incrível pra mim recomendo muito que legal Janete obrigado aí pelo depoimento realmente eu acho que a gente olha e não tem muito essa noção mas pra mim ele foi um divisor assim poder ter contato com esse mapa mental legal e assim gente esse é um pouco da tônica que a gente traz pra dentro do treinamento quem me conhece sabe eu não economizo eu lembro de uma história que meu pai contava muito bem contada que ele falava assim olha Cláudio eu tive vários médicos que foram meus professores e descobri que eles não compartilhavam tudo né quando a gente ia pra uma pra uma um atendimento dele no particular numa clínica lá ou alguém conhecido comentava percebia que tinha várias coisas que ele usava lá que ele não ensinava pros médicos pros pessoas que ele tava treinando por quê? porque esses médicos no futuro vão ser concorrentes dele né então ele não ensinava todos os truques aqui a gente não tem isso gente a gente entrega tudo mesmo e eu falo até na turma do Mentoria High Ticket que a gente trabalha com venda né eu falo assim se você quiser você pode virar até meu concorrente eu não ligo na verdade eu gosto até de concorrência concorrência me ajuda a não ficar na cama deitado né porque eu sei que tem gente boa aí crescendo aplicando e vendendo soluções tão boas quanto as nossas então o meu papel é continuar acordado vendo as possibilidades e continuar crescendo né é simples assim então se você vier você vai ter absolutamente tudo aí pra realmente conectar com a gente entender como é que funciona tirar tuas dúvidas esse formato diferenciado também vai privilegiar bastante a mentoria né ou seja o aprendizado você esclarecer você tirar dúvidas e a gente tá aqui pra isso né então se você precisar estamos as ordens tá querendo comentar no privado chamar a gente no whatsapp se eu não puder alguém da minha equipe certamente vai conversar com você e ouvir as dúvidas que você tem pra esclarecer tá bem Alcides aqui agradeço aí o Alcides né desejo que o Alcides tá se restabelecendo ali pouco a pouco voltando aí ativa certamente vai nos alegrar bastante aí com os resultados dele nas mentorias que ele pratica certo então é isso gente mais uma vez obrigado pela presença de todos vocês aí muitas pessoas que fazem parte dos nossos treinamentos já fizeram inclusive a tripla é o caso da Denise do Alcides da Elisângela da Silvana da Janete né muito obrigado a vocês vamos bater uma foto aqui gente não dá pra aparecer todo mundo né ele bloqueia aqui tem 17 pessoas a gente não consegue ver todo mundo mas se vocês ligarem a câmera aí a gente publica essa foto daqui a pouco vamos lá obrigado gente foi um grande prazer receber vocês aqui hoje contem comigo né e qualquer coisa que eu puder ajudar é só falar tá bem um abraço gente tchau boa noite tchau 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 tchau